Aos meus amigos do Face de Garanhuns em região, mais uma vez nós estamos aqui nesse mundão de terreno, onde nós estamos mais uma vez cobrando das autoridades se vem realmente o shopping para Garanhuns ou não. Tivemos aqui a presença do governador do estado de Pernambuco, a presença do prefeito Zairege e demais autoridades. E até agora não se toma providência quanto à questão da vinda desse shopping para Garanhuns. Hoje nós temos mais de 11 milhões de brasileiros desempregados. E em Garanhuns foi feita uma pesquisa pelo IBGE de que a cada 100 garanhunenses, 70 estão desempregados. E vejam minha gente, esse mundão de terreno, se realmente esse shopping, esses senhores aí da TECO, tem que dar uma satisfação ao povo de Garanhuns e de região, para saber quando é que de verdade vai começar essas obras nesse mundão tão grande, onde todas as autoridades passaram, foi festa, foi coquetel. Mas agora, até agora, nós estamos aqui trabalhando, a essa hora cobrando das autoridades. Será possível se ninguém vai se pronunciar quanto à questão desse shopping? E estamos aqui, precisamos de uma resposta. Nós temos hoje 11 milhões de brasileiros desempregados. E Garanhuns, como eu repito mais uma vez, a cada 100 garanhunenses, 70 estão desempregados. E se realmente esses senhores tiverem atenção para a cidade de Garanhuns, precisam dar uma resposta. É por isso que eu peço a vocês, meus amigos do Face, meus amigos da rede social, que nos ajudem a procurar uma resposta para isso aqui. Porque não se pode um mundão de terreno desse tamanho, estar sem fazer nada, sem aparecer uma obra, sem aparecer o não sei o que fazer. Eu sou apenas um simples vereador que estou tentando trabalhar em benefício do povo de Garanhuns e da região. E nesse momento a gente vai caminhar aqui, andando, vendo a situação como é que está. Desse terreno, foram feitas festas, tantas autoridades aqui presentes e ninguém até agora se pronuncia quanto à questão desse terreno. Aqui, quando é que vai começar essas obras? Que assim o povo de Garanhuns clama, o povo da região também clama. E o vereador Gil PM, no exercício do mandato, três anos e seis meses, correndo atrás para que nós, garanhunenses, povo da região, tenham uma resposta. Porque está se passando o tempo, ninguém diz nada e a gente fica aqui correndo atrás de uma coisa que o povo precisa e que ninguém agora se pronuncia. Mas antes, quando foi para a questão de festa e disse a apresentação, foi muito bonito. Armaram tenda daquele lado ali, armaram tenda, foi bonito, foi a presença do governador, a presença do general do exército, a presença do comandante da polícia, a presença do prefeito Zair Regis. Mas nós precisamos ter uma resposta. E se nós não tivermos essa resposta, o nosso povo está aí aguardando. Então é por isso que eu peço a ajuda de vocês, que compartilhem esse vídeo e que nos ajudem para ter uma resposta. Porque todo dia chega gente no meu gabinete pedindo emprego e trabalho e oportunidade de trabalho. E principalmente os nossos jovens, os nossos adolescentes, que não tem uma oportunidade ainda do primeiro emprego. O jovem aprendiz é muito pouco a geração de emprego para os jovens aprendiz. Depois que completam 15, 16 anos, precisa de uma oportunidade também. E essa era a oportunidade hoje de nós termos o nosso jovem, o nosso adolescente trabalhando aqui na obra desse shopping. Que se Deus quiser, eu tenho plena certeza em Deus que vai ter alguém que vai dar uma posição para responder ao nosso povo de Garanhuns e região. Meu muito obrigado a todos aqueles que verem esse vídeo e que nos ajudarem realmente a cobrar uma resposta das autoridades maiores. Boa tarde para todos. Boa tarde para todos.